Melatonina. Três prós e três contras. Nesse vídeo eu vou te falar sobre benefícios, riscos e efeitos colaterais desse hormônio que tem se tornado muito popular e cada vez mais estudado. Vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo. 5 mil likes, a meta mais ousada do canal. Então deixa a sua contribuição. São muitas pessoas que precisam dessas informações. Aqui no canal o conteúdo é gratuito. Você não paga nada para assistir. Eu não vendo nenhum tipo de produto. Eu não estou fazendo nenhuma publicação patrocinada. Tem muitas pessoas que falam sobre a melatonina e no final vão te vender um suplemento. Isso não vai acontecer nesse vídeo porque eu não vendo e nunca vendi nenhum tipo de medicação ou nenhum tipo de suplemento e também não tenho nenhuma aliança com a indústria farmacêutica. Eu só dependo do apoio de vocês. Por isso é tão importante você curtir esse vídeo para ajudar e apoiar o canal. Para entender o que é a melatonina, eu vou explicar qual é a função dela. Eu já falei que ela é um hormônio, que ela é produzida pelo nosso corpo pela glândula pineal ou epífise. Não é hipófise não. Tem alguns materiais e alguns vídeos que falam que a melatonina é produzida na hipófise. Não. Ela é produzida na pineal, que também é chamada de epífise. E como ela é produzida? Ela é produzida a partir de um aminoácido chamado triptofano, que você consegue ingerir através da alimentação, por exemplo. Esse aminoácido, ele serve como precursor. O corpo utiliza ele para a produção de melatonina e também de serotonina, por exemplo. Então, o triptofano e a pineal, a melatonina, tem relação íntima com a serotonina. E como funciona? Para o corpo produzir a melatonina, ele precisa de estímulo visual. Esse estímulo vem com a escuridão, com o breu, também chamado algumas regiões aí do país, como diriam meus amigos paulistas. O breu, então, a escuridão. O corpo percebe isso, a tua retina percebe a escuridão e o corpo, então, inicia a produção de melatonina. Melatonina é um hormônio fundamental para o nosso ciclo circadiano, para o sono, para você conseguir ter aquele estímulo, aquele soninho inicial, principalmente na indução e também manutenção do sono. Então, a melatonina começa a ser produzida por volta de 9, 10 da noite e tem o seu pico de produção entre as 2 e 4 da manhã. Quando o dia vai clareando, a melatonina vai caindo no sangue, a produção de melatonina vai caindo e outros hormônios, como o cortisol, o hormônio do crescimento, vão aumentando. E o neurotransmissor também, que eu falei no início do vídeo, a serotonina aumenta. Então, o corpo, durante o dia, não produz melatonina e produz, a partir do triptofano, a serotonina, que é um neurotransmissor que ajuda o nosso humor, regula o apetite, por exemplo, disposição. Então, você tem que ter bem em mente isso. Ah, então, por isso que me falaram que é aconselhável eu dormir num quarto bem escuro, eu desligar a televisão, não mexer no celular, próximo horário de dormir, e exatamente por isso, é por conta da melatonina. Você já está começando a entender, está começando a fazer sentido esse vídeo. E o que está muito em pauta, há alguns anos, 2, 3 anos para cá, e até mesmo agora, muitos estudos surgindo, se a suplementação com a melatonina teria algum benefício ou algum risco. Agora que você já entende um pouco de como funciona essa regulação do sono, sono-vigília, o primeiro benefício da melatonina é justamente para regular o sono de quem pode ter uma deficiência na produção de melatonina. Quem são essas pessoas? Bom, vigilantes, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, policiais, as pessoas que trabalham em turnos, por exemplo, fazem 12h36, trabalham 12h e folgam 36h, que dão um plantão, as pessoas que têm que trabalhar no período da noite, há pessoas que trabalham com informática também, ficam até altas horas da madrugada. Por quê? Porque o seu corpo não vai ter o estímulo para a produção de melatonina, você vai estar trabalhando no período que estaria dormindo, isso pode gerar consequências. Jet lag, o que é isso? Pessoas que viajam muito entre continentes, por exemplo, que têm que trocar os horários, às vezes você viaja entre países, pilotos de avião, Então, são pessoas que têm alguma alteração, não necessariamente por querer, ou que passam jogando a madrugada toda, mas por conta do trabalho. Então, o primeiro benefício é justamente nessas pessoas, para pessoas que têm insônia, que utilizam os benzodiazepínicos, diazepam, clonazepam, A melatonina ajudaria nessa retirada dessas medicações que prejudicam, inclusive, o seu sono profundo, e ajudaria nessas pessoas que utilizam essas medicações para substituir, ao invés de tomar o benzodiazepínico, tomaria a melatonina, claro, com acompanhamento médico. Então, a melatonina tem esse benefício de conseguir regular, e também prover um sono mais reparador. A pessoa consegue recuperar melhor, consegue realmente ter aquele sono, diferente de outras medicações. Então, o primeiro benefício da melatonina, é justamente esse, de regular o seu ciclo do sono. Tá bem? Agora, o primeiro contra, qual será? Bom, como a melatonina está sendo estudada, como eu disse, ela ainda não tem estudos a longo prazo. Pessoas que utilizaram melatonina há muitos, por muito tempo. Ah, mas eu conheço um fulano que utiliza não sei quanto tempo. É, mas nos estudos científicos, para eu falar para vocês aqui o que aconteceu com grandes populações, ainda não existe essa informação. informação de segurança a longo prazo, do ponto de vista médico, é sim um contra da melatonina. Então, ainda são necessários estudos, realmente estudos grandes, com uma população bem grande, para você conseguir comprovar, ó, realmente é seguro você utilizar a melatonina nessa dosagem por tanto tempo. O que muitas pessoas falam, inclusive médicos, tem vídeos de médicos falando que a melatonina seria muito segura, porque é um hormônio que o corpo já estaria acostumado, que o corpo produz. Esse argumento não tem nenhum fundamento, porque um dos hormônios que o corpo está acostumado, por exemplo, o hormônio da tireoide, T13 e T4, o corpo produz, mas se você utilizar ele, se você tomar e não precisar tomar o hormônio da tireoide, você vai ter muitas consequências, inclusive aumentando o risco de arritmias, por exemplo. Além de induzir o hipotireoidismo. Então, não é bem assim, não é porque é um hormônio dito natural, que o corpo já produz, já está acostumado, que não vai ter malefícios, tá bem? Então, o primeiro contra é a segurança a longo prazo. Outro hormônio, aproveitando o gancho aqui, que o corpo já produz, por exemplo, cortisol, mesmo que bioidêntico, ou o hormônio da tireoide bioidêntico, se você utilizar o cortisol sem precisar, mesmo que em uma dose bem baixinha, você já vai ter consequências no seu corpo, efeitos negativos. Então, esse é o nosso primeiro contra. Qual é a dose de melatonina que o corpo produz? Geralmente, a nossa produção natural fica em torno de 0,5 miligramas. Os suplementos, inclusive, foram liberados agora no Brasil, já eram liberados em outros países, mas aqui no Brasil, os suplementos atualmente de melatonina são liberados. As farmácias, inclusive farmácias de manipulação, podem vender o suplemento melatonina. Na verdade, nós já vimos que não é um suplemento, é um hormônio, mas ele pode ser comercializado no Brasil, como era antes. A Anvisa não permitia você comprar aqui no Brasil, mas você poderia comprar fora do país e trazer para tomar ele aqui. Não fazia muito sentido, agora foi regularizado, tá bem? Então, já tem essa regulamentação para o uso da melatonina. O segundo pró da melatonina, o segundo benefício, é que ela tem uma baixa toxicidade. Então, você tem uma margem de segurança muito grande quando o paciente vai iniciar o uso, por exemplo. Por quê? Porque os efeitos colaterais, geralmente, eles são efeitos colaterais leves, se acontecem. Quais seriam eles? Sonolência, principalmente sonolência durante o dia, dor abdominal, dor de cabeça, isso em doses maiores. Geralmente, a melatonina, então, ela é bem tolerada e tem poucos ou nenhum efeito colateral com a dose correta, tá bem? Esse outro ponto aqui dos suplementos, que eles vêm com uma dose muito elevada. Já peguei doses aí de 20 miligramas, 40 vezes maior do que o corpo produziria, que seria em torno de 0,5. Então, segundo ponto positivo, tem uma segurança bem alta para o paciente que vai iniciar o seu uso, né? Uma baixa toxicidade é o termo médico para isso. Segundo ponto negativo da melatonina, ela tem uma interferência com outros tratamentos, chamada interação medicamentosa. Então, medicações para o tratamento de depressão, os antidepressivos, a melatonina pode interferir, nós já vimos que ela se relaciona, a melatonina tem uma relação direta com a serotonina, medicações antipertensivas para o tratamento da pressão alta, remédios para afinar o sangue, os anticoagulantes, como a varfarina, a melatonina também pode interferir nesse tipo de tratamento, alterando as concentrações dessas outras medicações, as concentrações no sangue, por exemplo, anticonvulsivantes, também tem que ter muito cuidado, então, a melatonina pode sim interferir com outros tipos de tratamento. Imunossupressores, aqui muito importante, vou deixar um asterisco bem grande, porque a melatonina também tem um papel na imunidade, não se sabe exatamente como ela funciona, mas ela interage com imunossupressores, pacientes que fazem tratamento para doença autoimune, por exemplo, que utilizam imunossupressores para ter o controle, então, tem que ter muito cuidado, só fazer uso com indicação médica, porque ela pode se interferir com outras medicações, inclusive com imunossupressores. O terceiro ponto positivo da melatonina, continuando, são as outras indicações, nós já sabemos que a melatonina é um potente antioxidante, tem ação dos radicais livres, está sendo estudada para o tratamento, inclusive, para a prevenção de alguns tipos de câncer, ainda é muito cedo para falar para vocês aqui, ainda é necessário mais estudos nessa parte contra o câncer, mas por ter um efeito antioxidante, está se estudando o possível benefício, de fato, da melatonina para a prevenção do câncer, mas ela já é utilizada em tratamento, em pacientes que fazem tratamento para o câncer, como quimioterapia, e tem algumas alterações, como alterações nas plaquetas, por exemplo, nesses casos, a melatonina poderia ter um benefício. Então, muito cuidado aqui com informações que são passadas na internet, eu tento passar a informação da maneira mais simples possível, mas tudo que eu falo aqui tem evidência científica, eu me preocupo bastante com isso. Então, essas outras indicações como demência, Alzheimer, a melatonina tem um possível benefício, mas ainda não tem uma comprovação, ela ainda não está nos protocolos de tratamento, tá bem? Então, ela tem outras indicações, sim, vou colocar aqui como um benefício, como um pró da melatonina, porque ela tem outras funções, inclusive, na imunidade, e pode ajudar o nosso corpo em determinadas situações, essas que eu comentei. Com o passar dos anos, o seu corpo vai diminuindo a produção de melatonina, isso acaba ficando mais evidente, principalmente, após os 50 anos. Então, as crianças, os adolescentes, têm uma produção natural maior desse hormônio. Isso também justifica o fato de uma criança, por exemplo, dormir tanto e ter um sono reparador quando um idoso dorme menos, menos horas de sono e tem um sono menos reparador também, não consegue descansar. Terceiro contra, terceiro ponto negativo é que a melatonina tem o potencial de causar dependência psicológica. Ela não causa dependência química, isso já foi constatado, não tem aqueles efeitos de dependência, tolerância, mas ela pode causar dependência psicológica. Existem alguns casos descritos já na literatura de dependência psicológica pela melatonina. Significa que ela pode gerar quadros de ansiedade, por exemplo, se você não tiver substância naquele momento. Você realmente acredita que o seu corpo precisa, obrigatoriamente, daquela substância e isso vai causar sintomas no seu corpo, como ansiedade, agitação, então ela tem o potencial de causar dependência psicológica. Vocês já viram que não é bem assim, porque o corpo produz, que todo mundo tem que sair usando, são necessários estudos científicos. Se você quiser mais informações como essa, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho de notificações e marcar todas as opções. clica em cima do sininho e aí vai aparecer essa opção aí de você ativar para todas as notificações, porque assim que eu postar algum vídeo, o YouTube vai te notificar e você vai seguir acompanhando as informações aqui do canal. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir na sequência, que é um vídeo que eu falei sobre os chás. É esse vídeo aqui. Será que porque o chá é natural, ele não tem efeito colateral? Será que não tem risco para o nosso corpo? É isso que eu discuti nesse vídeo aqui e eu explico para vocês lá citando nomes e os possíveis efeitos. Um abraço!